Fala galera, beleza? Estamos mais em um vídeo no Jogo do Urso E hoje estamos aqui no Fliperama Pra gente explorar de um jeito que vocês nunca viram Vamos entrar aqui dentro, vamos fazer várias coisas Então, já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora começar Primeiro vamos entrar aqui dentro, galera, desse lugar que é o início Bora lá! Hum, olha, olha, tem um urso aqui, ó Que a gente já viu Olha isso, ah, ele é um trampolim Vamos pousar aqui pra ver É, oxi, eu tô aqui, galera Aqui não tem fundo, galera, não é nada Ó, tô andando normal, ó Eu pensei que eu ia cair, não Vou descer mais um pouco mais Só usando os poderes que dá pra gente descer Ah, olha, é um trampolim, só que não dá Ó, foi, desci, tem nada Olha isso, galera, como que é Ó, estamos embaixo de tudo Fliperama, aqui, ó É tipo o mundo do Fliperama, ó Olha isso, que legal Aquilo ali é tipo uma nave que fica flutuando Porque você percebe que tem helis Vamos tentar entrar nessa pirâmide, galera Por que eu não parei pra pensar nisso? Agora que vocês notaram Existem três pirâmides no jogo Uma é pequena e as outras são grandes Olha isso aqui Nossa, legal demais Ó, vamos sair aqui Ó, duas casas Dá pra explorar, ó É, nossa Vamos tentar entrar aqui Será que tem alguma coisa dentro dessa casa? Ih, vamos entrar e... Não tem nada É a mesma coisa das outras casas Meu Deus, que decepção, hein Mas a pirâmide pode ser que tenha alguma coisa, ó Ó, tem nada Finalmente tem um interior aqui Será que dá pra gente andar? Vamos ver Dá Dá Ó, ó Oxi Voltamos Ó, você sabe que tem como subir Oxi O que que é isso aqui, galera? Que que é isso? Estranho É um símbolo E tem alguma coisa que não deixa a gente atravessar, galera O que que é isso? Pra subir não dá Mas pra descer, ó Dá Dá normalmente Hum, o que que é isso? É muito estranho Vamos tentar entrar dentro pra ver o que que é isso Ó, já que tem alguma coisa que fica impedindo da gente... De passagem Vamos ver Vai É Tem nada Tem nada Como sempre é só enrolação Mas isso aqui é muito estranho Eu nunca percebi Legal, mas tá bom Tem tipo um mundo aqui Aqui Vamos ver se tem alguma coisa dentro Vai Tem nada Nada Nada